Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Nos seus jeito de abraçar E foi por isso que você me custou Com esse jeito de me Que esse gosto de te ver E nada existe em você E o amor Só é pra dizer em você Dona, amor, meu bem, maçã 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 Minha garganta estranha, quando não te vejo Tu tem um desejo, um doido de cuidar Minha garganta estranha, tipo dois ou três Do meu quarto da cozinha, da sala de escar Minha garganta estranha, tipo dois ou três Do meu quarto da cozinha, da sala de escar Venha madrugada, perto bateu sono Do meu quarto da cozinha, do meu quarto da cozinha Atravésse o travesseiro, te revivo pela vez Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Atravésse o travesseiro, te revivo pela vez Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Sei que nós somos santas, antes vou na minha garganta Deveu a te compradura, pra te conquistar Mas não sou viada, me virei na lua E não lembro minha postura, só pra te agradar Mas não sou viada, me virei na lua E não lembro minha postura, só pra te agradar Vim para a necessidade, com força da circunstância Sozinha de criança, incrível sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha, pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha 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 Tchau